Na sessão 3 deste livro, capítulos 22 a 24, Josué termina sua missão. Já temos lido muitas coisas a respeito das duas tribos de Meia, Rubem, Gade e Manassés, embora Nadas separasse do restante das tribos, exceto o rio Jordão. Este capítulo de hoje é totalmente dedicado a essas duas tribos e Meia. Nos versos 1 a 9, lemos a despedida de Josué da milícia dessas tribos do acampamento de Israel, após terem servido como tropas auxiliares durante todas as guerras de Canaã e seu retorno para seu próprio país. No verso 10, lemos sobre o altar que as duas tribos e Meia construíram, às margens do Jordão, como sinal da sua comunhão com a terra de Israel. Os versos 11 a 20 tratam da ofensa que o restante das tribos sentiu em relação a esse altar e a mensagem que enviaram logo em seguida. A seguir, nos versos 21 a 29, apresenta-se a justificativa que as duas tribos e Meia apresentaram para o altar. Finalmente, no restante do capítulo, vemos a satisfação que a justificativa apresentada deu ao restante das tribos. Agora, sabe o que é interessante na leitura de hoje? É que não havia culpados. Querido amigo e amiga, quando se é irmão de verdade, a dor e a vergonha do irmão será nossa também. E o restabelecimento da inocência, daquele que era suspeito de culpa, proporcionará sincera gratidão. Os que vivem junto ao Senhor estão prontos e dispostos a admitir seu erro e se interessam mais pela verdade do que por convencer outros de que estão certos. Eu desejo que você desfrute de um dia abençoado por Deus. Amém. 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 Amém.